O governo do Uruguai publicou nota hoje afirmando que o governo uruguaio está acompanhando com preocupação a situação política no Brasil. No comunicado, o governo uruguaio diz não ignorar a tradição de não interferir em assuntos internos, mas os acontecimentos políticos afetam a estabilidade política do país irmão, uma vez que pode suspender mandato de um presidente eleito democraticamente. A este respeito, o Uruguai manifesta a confiança nos processos políticos e judiciais no Brasil, que ainda não foram concluídos, desenvolvida no âmbito da Constituição, nos valores democráticos e também na correta utilização dessas ferramentas.